O tutorial de hoje, mano, bem rapidinho, eu vou ensinar pra vocês aqui, todo mundo que tá nesse grupo vai receber muito benefício É o grupo do nosso WhatsApp do Kawaii, beleza? Pra quem joga Blocks e Fruits, entendeu? Então bora lá, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês passo a passo Primeiro, mano, o que eu tô mandando pra vocês aqui, eu vou ensinar pra vocês utilizar o script Vocês que querem aprender do zero, beleza, rapaziada? Primeiro eu mando no grupo aqui o Atomic Hub e eu mando o Codex, beleza? Isso daqui são o executor e o script, beleza, rapaziada? Então bora lá Após vocês, rapaziada, receberem isso, vocês no grupo, vocês clicam no Codex aqui em cima Lembrando, tem que apagar o seu Roblox original Aí vocês vão clicar em instalar Se o seu pedir configurações ou algo do tipo, vocês vão em configurações e permite o que tiver pedindo Após vocês fazerem isso, vocês vão abrir o Atomic Hub, beleza? Que vai ser o script E vocês vão selecionar aqui, rapaziada, e vocês vão selecionar tudo isso, beleza? Aí vocês vão clicar aqui no botão copiar, beleza? Vocês vão copiar, rapaziada? E agora o próximo passo é dentro do Roblox Dentro do Codex é só vir em editor, beleza? Aperta nessa lixeira aqui do lado desse botão vermelho Aqui vocês apertam e vão colar aqui, beleza? Após vocês colarem, vocês apertam aqui nesse botão vermelho pra subir o teclado Vem editor novo, aperta nesse vermelho, pronto, rapaziada Ele já executou o seu script, beleza, rapaziada? E pronto, mano, tá aqui o script aberto, beleza? Agora é só vocês estarem fechando essas telas aqui do Codex, beleza? É só apertar nesse botão vermelho de novo e puxar aqui, ó, pro lado, beleza? E pronto, rapaziada, vocês já estão com o executor instalado E com o seu script funcionando aqui, beleza? Pra farmar, como vocês verem, é só vir aqui e selecionar o que vocês querem farmar Por exemplo, Dagonclaw Então vem aqui, auto-farm level Seleciona os status, por exemplo, eu quero aumentar em Devil Fruit E pronto, rapaziada, ele já vai farmar automaticamente pra vocês, beleza, rapaziada? Quer ver se tem alguma fruta spawnada no mapa? Liga o SP Fruit e veja aqui, rapaziada, se tem alguma fruta, tá ligado? Esse script já é muito levezinho pra vocês Não precisa de chave, não precisa de entrar na internet em nada É só vocês estarem acompanhando o vídeo e ir lá no grupo do nosso WhatsApp, beleza? O link vai estar aí nos comentários fixados do YouTube Pra você entrar no WhatsApp, beleza? E lá vocês vão aprender muita coisa E é isso, tamo junto E aí